Bom, então cada vez que eu derroto um zumbi aqui ele vai dropando essa moedinha dourada e esse é o token do jogo que a gente ganha de graça e vai trocar por dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje vamos falar aqui sobre o Bomb, que é um joguinho de destruir zumbis e ganhar dinheiro de graça, beleza? Ele tá sendo lançado aqui pela plataforma do Catzen. Se você não se lembra, o Catzen também era um joguinho de Telegram e esse joguinho pagou hoje, galera. Hoje foi a distribuição de tokens. Eu já fiz vídeo deles no canal há uns dois meses atrás e hoje foi o dia do pagamento. Então se você assiste os vídeos do canal e jogou o Catzen, entra nele agora pra ver quantos tokens você ganhou e já se prepara pra sacar. Clicando aqui no botãozinho de airdrop, aqui ele mostra qual é a quantidade de tokens que você vai ganhar. Eu ganhei 81 tokens e pra você ganhar nesse jogo aqui você só tinha que ficar aqui no ranking silver, que era o mais fraquinho, nem precisava jogar tanto pra subir, eu não joguei muito esse game aqui e consegui pegar o airdrop mesmo assim, tá? Esses tokens aqui foram distribuídos hoje e você já consegue ou fazer staking e daqui 13 horas vai ser liberado pra sacar pelas exchanges, beleza? Aqui já mostra todas as exchanges que tem a parte de staking, provavelmente vai dar pra vender nessas exchanges aqui também. E um detalhe importante é que a própria Binance vai listar o token Cat, então quem quiser vender na Binance também pode, tá? E além disso eles vão fazer aquela launch pool de lançamento do token, então se você quiser fazer staking e BNB é uma forma de ganhar mais Katzen, mas eu só tô mostrando isso tudo pra dizer que sim, o joguinho Bomb vai pagar também, porque a dona dele que é o Katzen já pagou, então esse daqui é o próximo passo da empresa, tá? O link pra você entrar no game de graça e começar a jogar e ganhar com ele, tá aí no primeiro comentário fixado, eu vou te explicar todo o passo a passo, beleza? Dentro do próprio aplicativo do Katzen, ele tá aqui já disponível, o Katzen, ele tá lançando uma plataforma de games com vários jogos, mas não são todos os jogos que vão pagar, nem todos aqui são play to earn, beleza? Por enquanto é só o Bomb, que é play to earn, além do próprio Katzen, e eles têm também uma plataforma aqui financeira que também tá com airdrop de tokens, beleza? Mas eu vou focar no joguinho do Bomb aqui. Então nesse jogo aqui você vai ter o seu personagem, ele vem fraquinho aqui no começo, não tem esses itens que vocês estão vendo aqui embaixo, e vai vindo hordas de zumbi e você vai destruindo essas hordas com a arma que você estiver usando no momento, beleza? Pra você ir evoluindo no jogo, você vai ganhando essas boxes, essas azulzinhas aqui, e quando você clica nela, ele vai mostrar o que você ganhou, nesse caso eu ganhei uma arma e automaticamente ele compara com a arma que você está usando nesse momento. Então ele vai comparar ataque, defesa, HP e o principal, o seu poder dentro do jogo. Se eu trocar essa arma, ele vai reduzir 2.800 do meu poder. Isso daqui é o que você não pode fazer, então eu vou clicar pra vender a arma, e ele ganha diamantes pra subir de nível, tá? Então você vai clicar todas as vezes nas caixas, ó, dessa vez veio um capacete, além dele ser mais forte em todos os aspectos aqui, ele ainda vai me dar mais 1.700 de poder. Então eu vou clicar em equipar, e automaticamente ele troca aqui o capacete que eu estava usando, e vende o capacete velho, e eu ganho mais experiência, beleza? Então o seu objetivo aqui no jogo é ficar clicando na caixinha pra completar os itens aqui, quando você inicia no jogo você não tem nenhum item, então você tem que pegar arma, armadura, capacete, fone, drone, bota, tudo isso, e aí você vai fazendo isso clicando aqui na caixa. Quem manja fazer esse sisteminha de macro pelo PC, dá pra deixar esse jogo totalmente automatizado, e aí ele vai rodando aqui pra você, só tem que deixar ele aberto, tá? É importante você fazer isso porque é assim que você vai ganhar o token do jogo. Aqui em cima a gente tem 3 moedinhas, tem o diamante que a gente utiliza pra fazer upgrade, o ouro também é pra fazer upgrade, e essa moedinha prata que eu tô com 25.600 é o token bombing. A gente ainda não sabe qual vai ser a conversão dela, mas é ela que a gente tem que ganhar aqui enquanto joga, beleza? Tá mostrando aqui, token bombing, a quantidade que eu tenho, e aqui fala que é uma moeda misteriosa. Pra você ganhar ela você tem que avançar as fases, pra avançar as fases tem que abrir as boxes pra deixar seu personagem mais forte. Tá vendo que aqui do lado tem uma maleta? Toda vez que eu destruo os zumbis aqui dentro do jogo, essa maleta vai armazenando esses tokens pra mim, e aí quando eu terminar aqui o nível, eles vão somar junto com os que eu tenho aqui em cima já, beleza? Outras coisas que você consegue fazer aqui, ó, sempre vai ter coisa aqui no correio pra você resgatar, eu vou colocar aqui, ó, um clique pra aclamar tudo, e eu ganhei muita coisa, ó, só de caixa eu ganhei 1.300 caixas pra abrir, ganhei moedinha dourada também, e alguns tickets e algumas outras moedas que eu utilizo aqui dentro do jogo, tá? Então agora eu tô com muita box pra abrir, é só vir aqui e ficar clicando na box e equipando o seu personagem. Agora, ó, uma dica muito importante, essa armadura que eu tirei, ela é um nível maior do que a que eu tô usando, ela me dá mais ataque, defesa e mais HP, porém ela diminui o meu poder aqui no jogo, então não compensa eu trocar sempre que o equipamento diminuir seu poder, não compensa você trocar, clica pra vender ele e deixa assim mesmo, beleza? Isso daí é muito importante pra você continuar crescendo. Aqui do lado, onde tá essa mãozinha piscando, são as missões do jogo, você tem que ir fazendo essas missões pra você ir subindo de nível. A próxima missão que eu tenho que fazer, ó, é só eu clicar nela e ele mostra onde eu tenho que clicar depois, é aumentar o valor dessas caixas que eu tenho. Isso daqui serve pra eu ir ganhando armas e armaduras cada vez mais fortes, tá? Então eu vou clicar aqui pra fazer o upgrade, ele vai usar o diamante do jogo, ó, e aí ele vai começar aqui um codalzinho de 30 minutos pra ele fazer esse upgrade, mas eu posso usar o timeskip que eu tenho, que é esse item aqui, ó, que eu consegui ganhar jogando, vou clicar pra usar e aí ele já vai fazer o upgrade agora mesmo. Então toda vez que eu abrir aqui as boxes, vão vir itens melhores agora, porque eu subi o nível dessas caixas, tá? E também completei a missão. Clico aqui na missão, ele vai mostrar o que eu ganhei de premiação, foram mais caixas pra abrir e vai me dar minha próxima missão aqui, que agora é passar do nível 1 de 10, eu tô nível 1 barra 9, dá pra ver aqui em cima, beleza? Outras coisas que você tem disponível aqui, você tem a parte das skills, e aqui você consegue colocar novas habilidades no seu personagem, por enquanto eu só tenho essas duas aqui, ó, eu tenho essa aqui, ele invoca um drone, e eu tenho essa outra que ele dá um tiro mais forte, um laser. Eu tô usando essa de laser, só tô com espaço aberto pra uma habilidade por enquanto. Pra eu abrir o segundo espaço, ele fala aqui que eu tenho que completar mais 7 tarefas do jogo, mais 7 missõezinhas dessa que eu mostrei pra vocês agora. E aí ele libera mais um espaço pra eu usar duas habilidades, e assim eu vou ficando mais forte, formando mais token pra ganhar mais dinheiro quando for lançado oficialmente, tá? Aqui também tem essa barrinha escrita Earn, e aqui a gente vem pra fazer as missões do jogo. A gente tem as missões básicas, que é entrar nos canais do jogo, entrar no grupo do Telegram, seguir no Twitter, esse tipo de coisa. E a gente tem as missões diárias, então essa missão aqui, ó, fazer o login por dia. Você vem aqui e ganha 100 caixas pra você abrir. Essa outra, você ganha 10 moedinhas dessa daqui, que é abrir 50 caixas no dia. Essas missões diárias, como o nome já diz, resetam todos os dias, e você ganha muitas premiações aqui, nas moedinhas internas, pra você continuar upando a sua conta, beleza? O jogo também tem um sistema de convite, como todos os outros joguinhos assim, e quem entra pelo link também ganha bônus, então ganha quem convida e quem é convidado, mas pra isso, a pessoa que foi convidada tem que bater o nível 20 dentro do jogo. E com isso, vocês vão ganhar box, pode ganhar moedinha dourada, e o token bomb também. E temos também aqui o shop, que você pode vir todos os dias e coletar aqui, ó, 50 box gratuitas pra você ir abrindo, e você pode pegar mais box aqui, mais itens, se você quiser, beleza? E se você curtiu essa dica, aqui no canal tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetinhos que estão pagando de alguma forma pra você fazer um dinheirinho, então já se inscreve aqui pra não perder o conteúdo, e tamo junto, valeu! Lembrando que todas essas moedinhas internas servem pra você evoluir no jogo, e você tem que vir aqui e ficar abrindo as box pra tirar itens melhores e conseguir crescer aqui no game, beleza? Eu vou clicar aqui agora, ó, pra enfrentar o boss, pra vocês verem. Eu não sei se eu já consigo vencer esse boss aqui, porque ele tá meio forte, mas vamos ver se esses itens que eu equipei deixaram o meu personagem bem mais forte. Eu acho que sim, ó, ele já tá quase no fim da vida, mas ele tá tirando bastante vida minha também. Mas eu consegui levar, ó, subi pro nível 1 de 10, e aí eu ganho as premiações aqui, ó. E eu ganhei box, ouro e também o token do jogo. Agora ele vai somar aqui em cima, pronto. É assim que ganha o token, galera. Tem que evoluir e passar os níveis. Cada vez que você sobe o nível, você ganha token, fechou? Também tem sistema de você deixar o jogo no automático, mas ele só libera quando eu chegar no nível 15, e eu não sei se eles vão me cobrar tokens bomb pra fazer isso, provavelmente sim, porque todos esses jogos têm esse sisteminha, mas dependendo da situação, é melhor deixar automatizado, que ele abre as caixas todas sozinhos aqui pra você. Então é dessa forma que você consegue ganhar dinheiro jogando o Bombi. O nome do jogo é Bombi, o nome do token é Bombi também, e é só você jogar aqui todos os dias, acumular os seus tokens, e logo eles liberam o saque pra gente fazer dinheiro, beleza? Deixa aí nos comentários. Se você vai jogar o Bombi pra fazer um dinheirinho, e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho